O Flamengo anuncia a efetivação de Barbieri e contrato até o fim do ano como já esperado, o Flamengo anunciou a efetivação do até então técnico interino Maurício Barbieri. O ex-auxiliar assinou o contrato até o fim do ano Barbieri assumiu interinamente o comando da equipe rubro-negra após a saída de Paulo César Carpegiani, em março deste ano, na estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Vitória o profissional conseguiu bons resultados e alcançou a liderança da competição, sendo o melhor mandante e visitante na competição. A campanha, até aqui, é a melhor na era dos pontos corridos do Flamengo. O treinador retomou as atividades no Ninho do Jubu após o período de descanso durante a Copa do Mundo da Rússia.